Deputado Fábio Tradi, antes, deputado Luiz Argolo, por um minuto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável eu vir aqui nesta tribuna fazer um registro da situação ao qual passa o município da região nordeste do estado da Bahia, cidade de Entre Rios, cidade belíssima, com seus 1.320 km², com sua costa maravilhosa, com seu povo trabalhador aguerrido, mas na última sexta-feira, ocorrendo um fato que levou a população a ir para as ruas e protestar em relação ao descaso da gestão pública municipal, onde nós sabemos que o investimento na área da educação é de extrema importância para a nossa sociedade e aquele município de Entre Rios recebe a notícia que o prefeito tinha acabado de fechar oito escolas com mais de 20 salas de aula e iria anunciar o fechamento de mais 10 creches. Então eu quero aqui deixar meu registro de repúdio, juntamente com o vereador, via um representante daquele município, diferente do caso do que ocorre nos outros municípios daquela região. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. 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 Legenda Adriana Zanotto